Setups pra home theater. A gente vai começar uma série hoje. Eu faço questão de começar a apresentar pra vocês. Setups pra home theater. E vamos começar com o 5.1 da JBL com o subwoofer da New Audio. Quer conhecer esse kit aqui? Fica aí. 5 segundos e eu já venho. Solta a vinheta, Renatão! Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal da Eletro Halley. Eu sou o Regis e é sempre um prazer conversar com vocês. Vamos conhecer esse kit aqui? Mas antes, já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. É de graça, você não paga nada e ainda fica aí com um conteúdo bacana pra vocês. Então, ó, manda a bala aí no joinha. Kit 5.1. Isso aqui é a linha de entrada da casa, que a Eletro Halley tem. É um kit JBL com subwoofer de 8 polegadas New Level, que é da New Audio. Vamos conhecer as caixas primeiro. São três caixas anguladas 6.6SA. Duas caixas CI6S Surround e um subwoofer SBX 180 da New Audio. 180 watts. Vamos falar das caixas anguladas aqui. Apesar que a característica dela vale tanto pra angulada como pra fixa. São 60 watts de potência RMS em 8 ohms com picos de 120 watts. Mas, Regis, o que é esse pico que todo mundo fala? Pessoal, o pico é o seguinte. É o máximo que essa caixa suporta. Mas ela não suporta ficar tocando nessa potência há muito tempo. Se ela ficar em 120 watts tocando, ela queima. Ela não vai aguentar. Em filmes, música, às vezes tem o pico. É aquela parte do filme onde tem a explosão, onde tem algo que demanda mais potência e o som fica mais alto. Essa hora é onde dá o pico. A caixa aguenta. Bate lá em cima e volta. Mas ficar tocando em 120 watts não aguenta. Potência dela, 60 watts em 8 ohms. Ufer, 6 polegadas e meia. Você tem um tweeter pivotante aqui de 1 polegada. Altofalante em Kevlar. Já acompanha a telinha micro perfurada. Acabamento muito bem feito pela JBL, sabe? Por ser uma caixa linha de entrada. É uma caixa muito bem construída. Eu acho que vale muito a pena pra quem tá entrando no mundo do áudio e vídeo. Quer montar o seu primeiro sistema de home theater com caixas de embutir no gesso. Lembrando que são caixas pra embutir no gesso. Você deixa o ambiente clean. Consegue uma qualidade bacana. E pronto. Tá com o seu cinema em casa. Vamos falar agora do Sub. SBX 180. Aqui você tem 180 watts. Um woofer de 8 polegadas. Aqui você tem no Subwoofer corte de frequência. Controle de volume. Sinal de entrada amplificado. Você tem bivolt chaveado. E a conexão pra você poder colocar o cabo do Sub. Pessoal, já é um Subwoofer bem completo. Um ótimo custo-benefício. Vale muito a pena esse kit aqui realmente pra quem tá começando. Regis. O que eu preciso? Só as caixas e o Sub eu já consigo botar pra funcionar? Não, pessoal. Vocês vão precisar de um receiver. Vocês vão precisar de cabos. E vocês vão precisar de um condicionador de energia. A Electro Halley comercializa os cabos. Comercializa condicionador de energia. As caixas acústicas. Mas no momento, receiver não. Porque receiver tá em falta. Mas o cliente consegue achar. Tá cheio de cara. A famosa muamba que a gente fala. Você encontra no Mercado Livre da Vida. Tem quem tá vendendo ainda o receiver. Ou se você viaja pra fora do país. Vai pros Estados Unidos. Você traz na mala um receiver. Pronto. Problema resolvido. Mais uma dúvida. Que eu vou matar do pessoal aí. Regis, eu tenho um amplificador estéreo. Eu consigo ligar um sistema de home theater? Pessoal, um sistema de home, não. Você consegue fazer um som ambiente bacana na sua sala. Se você tiver um estéreo. Você vai conseguir fazer um 2.1. Bacana. Ou trabalhar com quatro caixas e um subwoofer. Mas você vai ter um estéreo. Você não vai ter um som digital. O que é o som digital? É quando separa os canais. O receiver tem essa inteligência dentro dele. Caixa central sai a voz. Esquerda e direita a trilha sonora. E as caixas surround os efeitos. E o subwoofer trabalha com a frequência baixa. No caso de uma explosão. Numa música, os instrumentos de frequência baixa. São reproduzidos pelo subwoofer. Quem proporciona essa separação de canais é o receiver. Então, pra realmente ter a famosa sala de cinema em casa. Você vai precisar de um receiver. Outra dúvida, né pessoal. Preciso de um instalador pra fazer esse serviço aqui. É o seguinte, pessoal. Se você tiver na obra. A gente consegue orientar o seu eletricista. Não tem problema nenhum. Com a nossa orientação. A gente vai falar o posicionamento das caixas. Passagem de cabos. Deixar tudo pronto. Pra quando entrar a parte de acabamento. Fazer a instalação. E se você tiver o seu eletricista. Na obra ainda. A gente orienta ele. Ele consegue fazer toda a instalação. E botar funcionando pra você. Se você já terminou a obra. E você não tem ali talvez uma infraestrutura. Aí você vai precisar de um técnico. Pra poder te auxiliar. Se você tem um técnico já. Pode deixar que a Eletro Hallam. Trabalhe em parceria com técnicos também. Se caso o técnico tiver dificuldade. A Eletro Hallam tá aqui pra orientar os técnicos também. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que você nunca vai ficar na mão. Se você comprar os produtos com a gente. Você comprando os produtos. Você tem toda a nossa consultoria. Todo o nosso suporte. É a certeza que o seu sistema vai estar funcionando do jeito que você quer. Você não paga mais caro pra poder ter a nossa consultoria. Comprando os equipamentos. Leva de graça toda a consultoria que a empresa tem. Vale lembrar que eu vou deixar esse kit aqui. Que vocês estão vendo aqui embaixo. Disponível. Vai tá aqui pra vocês acessarem. Se você tiver dúvida. Regis, qual kit pra minha casa? Esse da JBL vai me atender? Será que eu preciso de um loud? De uma AT? Uma wave? Conversa com a gente. A gente tá aqui pra poder orientar você. Conversando com você. Observando a planta. A gente consegue dimensionar realmente o produto que melhor vai lhe atender. Outra dúvida que o pessoal tem. Tamanho do ambiente. Quantos metros quadrados eu preciso? Qual é o mínimo pra eu poder colocar um kit desse? Pessoal, eu procuro falar. Eu chamo de palco sonoro. O que é o palco sonoro? Palco sonoro pra mim é a distância que você tem do sofá pra televisão. Passando do sofá pra trás. Se você tem um living aberto. Com uma mesa de jantar. Uma sala de jantar separada ali no seu living. Pra mim não importa o som ali. Pra mim importa. Dentro do sistema de home é a distância que você tem do sofá pra TV. Que é o que a gente chama de palco sonoro. As caixas da JBL nós recomendamos ali pra quem tem uma distância entre o sofá e a TV. Dois metros e meio. Três metros. Atende? Vai atender muito bem. Subwoofer de oito polegadas vai tocar dentro de um ambiente dele. Se você... Não, eu não quero aquele grave de derrubar a casa. Esse aqui atende perfeitamente. É um grave muito gostoso de se ouvir. Bem aveludado. Mas não é aquele grave que derruba tudo. Agora, se você é um cara mais exigente pra som. Aí a gente vai recomendar outros produtos pra você. Esse aqui realmente é a linha de entrada. Atende muito bem o Regis. Mas eu tenho uma distância maior. Essas caixas atendem? Dependendo do seu propósito, vai atender sim. Por isso que é extremamente importante a gente conversar pra saber o seu gosto. O que você deseja. E em cima disso a gente oferecer as caixas. Mas, matando a dúvida da galera. Se você tem aí, vai, até três metros de distância no máximo. E você não é um cara muito exigente pro som. Pode colocar que vai atender. Lembrando, não pode esquecer dos acessórios. Os cabos, o receiver, o condicionador. Enfim. E a Electro Halley vai poder te auxiliar nisso. Tá bom? Pessoal, esse foi o primeiro vídeo da série. Depois eu vou vir com o vídeo de 7.1, JBL, 5.1 AT, Laude. A gente vai colocar todos aqui pra poder matar dúvidas de todo mundo. Tá bom? Qualquer dúvida, manda bala aí nos comentários. Mais uma vez, queria agradecer a atenção de vocês, a visita. E até o próximo vídeo. Fui!